Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, atualizando as principais informações para você. Ora, nós temos aqui uma matéria, uma informação. A rua Emílio de Menezes, no bairro Santa Bárbara de Cristiúma, está fazendo um daqueles apelos mais frequentes que se tem na cidade. É o famoso apelo para a instalação de uma lombada eletrônica. Mas por quê? O Vinícius explica para a gente. Você está vendo a placa que ali tem uma lombada, aquele famoso quebra-molas. Pois então, no chão não tem nada. Estou aqui com o Alex, o Alex é morador do bairro Santa Catarina, da rua Emílio de Menezes. Ele pode trazer mais informações para a gente. Por quê? Faz quanto tempo que tem a placa e não tem a lombada? Quatro anos, cara. Quatro anos tem essa placa aí. Vieram aqui em seguida, quatro anos atrás, o vereador teve aí. Fizemos reunião, veio aí, botou a lombada aí. E até hoje eu estou esperando aí, né? A velocidade aqui é muita, né? O pessoal passa correndo aqui, não tem respeito. E eu acho que uma lombada é ótima. A vizinha aqui tem uma criança pequena, tem animais na rua aqui. Eu tenho animais também, tem pessoas e já arrumei confusão aqui por causa disso aqui, já com motoristas aí que não respeitam a velocidade, né? E é isso aí, a única coisa que eu peço. Já fui três vezes lá na STC lá e nada, nada. Não resolve nada, não se faz nada. Só disse que tem que fazer isso, um bote de coisa, mas não fazem nada. E o problema está aí, ó. Estamos aí, ó. Precisando de uma lombada. Já são quatro anos, então, para o pessoal de casa dele, são quatro anos que tem a placa. Tem a placa, existe a placa, o motorista está vindo, ele pode estar vindo lá de cima. Tem outra placa também lá em cima, que eu vou pedir para o Jean estar mostrando para a gente que tem a placa. E também, consequentemente, não tem a lombada dentro novamente. Não tem a lombada. O importante é a lombada, né? A lombada que é importante, né? Para reduzir a velocidade, mas infelizmente não tem. Então, o motorista passa e só vê a placa, mas não tem a lombada, já acostumou a passar. Então, a velocidade é normal, né? Para eles, né? Há quatro anos atrás, digamos assim, naquela primeira semana que foi posta a placa aqui, o pessoal até dava uma reduzida, depois que aprendeu que não tinha a lombada. Justamente, falar essa palavra certa. Justamente, reduzir porque via a placa. Mas depois, acostumo que não tem a lombada, então a velocidade está aí, né? Estamos nessa situação aí há quatro anos, né? Ninguém faz nada, a gente reclama, fala aqui, fala ali, mas infelizmente estamos aí, né? A bercer da velocidade dos motoristas e falta de respeito, né? É, principalmente respeito e segurança é o que está faltando hoje aqui. É, justamente. É isso aí. Não tem mais nada para dizer, né? No momento é desse aí, né? Rua Emílio de Moraes, no bairro Santa Bárbara. Não é só quebra-mora que está faltando aí, pelo que eu vejo. Está faltando uma limpeza na rua, está virando mato. Tem terreno baldio que precisa ser limpo ali. Tem até calçada, que é parte do contribuinte, né? Que é parte do cidadão, limpar o mato da calçada. Daqui a pouco, a lombada vai ficar no meio do mato. Está horrível essa situação nesse trecho aí. Os moradores estão com razão, chiando, estão reclamando. Mas, claro, tem a questão do terreno, que é parte do morador. Tem a questão da limpeza das calçadas também, que precisam antenar para isso. Mas é aquela velha história, se um limpar, o outro vai limpar e assim ele acaba fazendo com que todos façam a limpeza. Estou ao lado do Coronel Cosme Manique Barreto. Obrigado pela presença. Boa tarde, comandante. Boa tarde, senhores ouvintes e público que está assistindo. Prazer muito grande recebê-lo aqui. A gente falava nos bastidores, inevitavelmente, sobre segurança, sobre aplicativo de segurança. A gente já vai ter que fazer uma matéria sobre isso. Muito interessante. Os aplicativos estão aí disponíveis. Tem aplicativo, inclusive, para chamar a polícia, que é muito mais eficiente. Sim, facilita. É muito mais rápido, facilita do que o telefone. Mostra a localização da pessoa, porque vai pegar a localização do aparelho. Então, facilita e muito, dá mais segurança até para a própria ação da polícia. Ao invés de ficar só baixando o joguinho no computador, baixa também esse aplicativo, que é gratuito. Sim, pede para o filho, as pessoas de mais idade, a gente sabe que tem essa dificuldade. Pede para os filhos, agorizada nova, e vai saber procurar o aplicativo da polícia e baixar. Realmente, é mais eficiente, mais eficaz e vai cair também na central regional de emergência, como se estivesse fazendo uma ligação do 190. O nosso assunto aqui hoje é um dos mais belos projetos executados pela polícia, que é o ProERD. Hoje, às 19h, no Salão Ouro Negro da Prefeitura de Criciúma, haverá uma sessão solene da Câmara Municipal homenageando os 20 anos do ProERD. Eu começo perguntando, o que é o ProERD? Bom, o programa que a gente, criado nos Estados Unidos, é para trabalhar aquela agorizada pequena, a gente aqui trabalha na faixa do quinto até o sétimo ano, para despertar a criança sobre o apelo das drogas. Ele aprender a dizer não por aquele apelo, que é vendida como sendo uma coisa boa, uma coisa que vai te mudar aqui. Então, é assim. Esse trabalho que é feito ensina a criança a dizer o não e mostrando que o outro lado é bem melhor. Esse projeto, ele é desenvolvido anualmente? Como é que são compostas essas turmas nesses anos? Bom, dentro da nossa região aqui, a sexta região de Polícia Militar, a MESC e a ANREC até, a região de Araranguá e a região de Criciúma aqui, a MESC e a ANREC, nós fizemos 100% do aluno na faixa do quinto até o sétimo ano. 100% deles passam pelo programa ProERD. Nesses 20 anos que a gente tem, nós já temos tranquilamente 130 mil alunos formados em todas as regiões e na cidade de Criciúma passa um pouco de 50 mil. Poxa, esse é um número muito expressivo. Sim, nós temos praticamente, se analisar em uma faixa de 15 anos para trás, um quarto da população de Criciúma passou pelo programa ProERD. E qual é a avaliação que os senhores têm do reflexo do ProERD? Bom, um reflexo que a gente tem, e lá atrás também a gente já discutia sobre isso, não só essa preparação contra a utilização de drogas, mas também a mudança da imagem Polícia Militar. Isso a gente vê, tem exemplos, tem policiais militares que se despertaram para lá na frente fazer um concurso a partir do momento que tiveram na sala de aula um policial militar dando aula de ProERD. Tem até um caso de uma policial militar feminina que hoje é instrutora e era o sonho dela ser instrutora ProERD. E a gente está vendo, eu até ainda ontem conversando com o pessoal na Unesc, eu estava colocando que eu me sinto extremamente orgulhoso e eu acho que todos os policiais militares que na faixa de 25, 30 anos de Polícia Militar também, ao perceber essas situações todas, vão ter essa mudança de percepção. Eu entrei para fazer policiamento dentro do campo do Criciúma Esporte Clube, às vezes caindo lá uma pedra, uma pilha, uma laranja, uma bombinha, só porque era a polícia que estava entrando. E hoje não, hoje a gente vê inúmeras demonstrações, ainda ontem na Unesc, quando eu cheguei lá para conversar com uma professora sobre um projeto que está sendo desenvolvido pela Unesc, tinha um grupo de crianças na faixa de 6, 7 anos de idade fazendo uma visita, até o sargento Alexandre, que trabalha lá na região do Rio Maina, estava conduzindo elas, e aí o coronel aqui, pá, veio as meninas, as crianças, um guri veio pedir o colo, aí peguei no colo, então a gente vê que hoje a farda é um sinal de segurança e de aproximação para a própria criança de 6, 7 anos de idade. Tem, deixa eu só abrir um parênteses nesse processo todo. O momento atual, inclusive da política brasileira, de uma leitura da presidência da República, tem contribuído também para ter aumentado essa questão de respeito à instituição militar? Sim, a gente está vendo toda essa mudança, às vezes na internet a gente vê vários discursos, vários apegos, a volta dos militares, isso, aquilo, e o exemplo que está tendo até em alguns ministérios que a gente vê sendo muito bem trabalhados, é que ou são ou foram militares, ou estão na reserva, ou saíram, fizeram curso de formação dentro das Forças Armadas, né, tipo o Ministro da Infraestrutura, né, e que estão fazendo um trabalho espetacular, né, então essa imagem toda é positiva também a Polícia Militar e positiva também as fardas. Bom, voltando a essa questão do ProERD, daí o aluno, ele fica que período? Quanto tempo ele tem o contato, como é que é isso? Aproximadamente um mês, né, de aula, né, às vezes esse período aumenta até porque se intercala mais as aulas, porque a gente tenta abranger todos os colégios, né, então como a gente faz 100%, às vezes dura até quase 5 meses o instrutor indo, né, ou semanalmente ou quinzenalmente naquela escola dando as instruções, né, repassado o caderno que tem. E normalmente, né, como Criciúma tem que ter duas formaturas pelo tamanho, né, então tem uma no meio do ano e outra no final do ano. E os outros municípios menores no final do ano têm a formatura. E ali a gente vê, já desde a primeira, eu estive na primeira formação aqui em Criciúma, né, Em 1999. Em 1999, então a gente viu, assim, o sargento que era um dos instrutores com aquela pilha de criança agarrada nele, né, agarrada, parecia assim aquela mãe com três, quatro filhos, um na perna, um no colo, outro. Impressionante a mudança, isso já lá atrás, né, Então, hoje, a gente, na última formatura que a gente esteve também, foi excepcional, né, a maneira que essas crianças interagem e têm na visão daquele policial militar que está ali dando a instrução para eles. Hoje, 19 horas, no Sala Ouro Negro da Prefeitura de Criciúma, sessão solene da Câmara Municipal de Criciúma, fazendo homenagem à Polícia Militar, fazendo homenagem aos 20 anos do PROERD. Comandante, muito obrigado pela presença aqui e estenda aí a todos os seus comandados os cumprimentos, porque, de fato, o PROERD merece os nossos aplausos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando e, realmente, né, vamos passar esse abraço. A gente viu, né, várias mudanças e essa mudança também da farda ser aceita dentro da sociedade está sendo muito positiva também, graças a esses nossos instrutores. Muito bacana. Comandante da regional, da sexta região policial, né? Sexta região de Polícia Militar. Coronel Cosme Manique Barreto, conosco ao vivo aqui. Muito obrigado pela participação. O coronel tem uma participação muito grande. Ele é aqui da nossa região, né, então tudo isso favorece. A gente do São Vento Baixo. É um prato, é um prato da casa do São Vento Baixo, né, a gente conhece como ninguém a nossa região aqui, né, então é muito importante no trabalho da segurança pública que vai. Muito bem, obrigado, eu diria, nesses termos alguns incidentes, né, mas, via de regra, hoje nós estamos com um momento muito bom na segurança, né? Sim, eu acho que os últimos três anos está muito bom, né, ocorrência sempre vai ter, zerar não se consegue, né, mas eu vejo que está dentro de um limite bem aceitável, né, bem tranquilo dentro da região e também dentro da principal cidade de Criciúma. Ficamos por aqui nessa entrevista, depois do intervalo tem mais RTV Notícias, é rapidinho.